O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve decisão que favorece empresa de produção e comercialização de sementes de arroz nos países do Mercosul. A RICETEC Sementes contestou em ação contra a Receita Federal a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na alfândega gaúcha sobre compras do produto feitas junto aos demais países do Tratado Econômico, Argentina, Paraguai e Uruguai. A 22ª Câmara Civil garantiu a isenção de CMS, já que o tratamento tributário dado a produto nacional deve ser aplicado também em caso de importação no âmbito do Mercosul.